Eu vou usar a malagueta, eu fiz uma infusão, eu também vou adicionar no final mais pimenta para que a geleia tenha pedacinhos de pimenta, já que eu vou coar a malagueta. Agora temos que aguardar que a geleia volte a ferver, para então a geleia comunicar os indícios como ela vai ficar depois de fria. Como podemos observar, um dos indícios é a quantidade de bolhas. Agora então, que a geleia já esfriou, eu vou mostrar para vocês a textura que eu acho que para esse tipo de geleia é interessante. Eu recomendo o uso em queijos especiais e também em outras preparações. Então eu prefiro que ela pareça quase como um molho, ela não tem uma textura muito encorpada. E agora então, está aqui. Olha só, ela fica cremosa, mas ao mesmo tempo ela é fácil de servir. Já provei e ela está bem picante, não só por causa dessa adição dos pedacinhos de dedo de moça, como também pela infusão. Gostaria de fazer uma renda extra fabricando geleias artesanais ou mesmo aprofundar o seu conhecimento sobre o assunto? Então dê uma conferida no curso de geleias artesanais do Ganejo Orgânico no app da Hotmart. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Te vejo por lá!